Hoje começa a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 e a gente separou para vocês quais até aqui são os ingressos mais caros dos times da Série A. Mas antes de passar para vocês a lista dos 5 times com os ingressos mais caros até agora, a gente tem que falar que dos 20 times, a média está em R$ 48,00 a média de ingressos para cada jogo do Brasileirão. E o quinto ingresso mais caro até aqui, a quinta média de ingresso mais caro até aqui, é do Flamengo. Cada ingresso custa em média R$ 59,00 para assistir um jogo do Flamengo no Brasileirão. O quarto ingresso mais caro até aqui é do Grêmio. Cada jogo do Grêmio custa R$ 62,00 o preço médio do ingresso. O Corinthians joga só na segunda-feira contra o Fortaleza, mas a média do ingresso para assistir o jogo do Corinthians na Nelquímica Arena, nesse Brasileirão, ficou em R$ 65,00 na primeira rodada. O Botafogo, que até agora só recebeu São Paulo jogando em casa, jogando como mandante, teve uma média de R$ 69,00 no preço do ingresso. Um dos poucos que já jogou duas vezes, tem o ingresso mais caro, a média do ingresso mais caro até aqui, é o Palmeiras. Mas a gente precisa levar em conta que o Palmeiras jogou um clássico contra o Corinthians. Isso também faz com que os ingressos fiquem mais caros. A média para assistir um jogo no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, está em R$ 76,00. E como a gente também passou dos mais caros, eu vou passar o top 3 dos mais baratos para vocês. O terceiro ingresso mais barato, ingresso médio, mais barato até aqui do Brasileirão, é do Bahia. Custa R$ 28,00 em médio. O segundo é o do Atlético Paranaense, com uma média de R$ 27,00 no ticket. E o ticket médio mais barato desse Brasileirão até aqui é do Fortaleza. Para assistir um jogo do time comandante, a média é de R$ 13,00 para o ingresso. E aí, o que vocês acharam? Esse ingresso está caro, está barato? Eu acho que ele ainda vai mudar conforme as rodadas forem acontecendo, porque até agora a gente só teve três rodadas. E a tendência é que conforme os times que já jogaram clássico jogam em outras partidas, esses valores diminuam um pouco. Mas o normal dos últimos anos tem sido isso mesmo. Tem sido Palmeiras, Corinthians, Flamengo, com os ingressos um pouco mais caros. E o Fortaleza mesmo, que tem o mais barato, segue com essa rotina de ter o ingresso mais barato no Brasil no Campeonato Brasileiro. Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal, comenta para a gente para a gente saber a sua opinião sobre o preço dos ingressos.